Bom, tô de volta e gente, tá entrando no ar, temporada de inverno 2017 do Popstation, gravada direto de Gonçalves e unimos a temporada de inverno a nossa mais nova atração, que é o Sobre Perguntas e Respostas com a Grazi Caprone que vai apresentar pra todos vocês a Senhora das Especiarias. Oi gente, a gente tá aqui em Gonçalves pra nossa temporada de inverno e a gente não poderia deixar de conhecer a Senhora das Especiarias mas, afinal de contas, eu conheci a Senhora das Especiarias em São Paulo, no Mercado Santa Luzia, achei encantador e aí a gente andando por Gonçalves eu falei, uau, a Senhora das Especiarias fica aqui e é emblemático aqui na cidade. Então a gente tá aqui hoje com a Adriana e ela vai contar um pouco mais sobre a história dessa empresa maravilhosa e sobre os produtos. Adriana, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Me conta e conta pra eles como que nasceu a Senhora das Especiarias com a Fernanda, né, com a sua irmã. Você tava me contando um pouquinho da história dela aqui, conta pra eles. Bom, a Fernanda veio passear aqui há uns 16 ou 17 anos atrás, se encantou com a cidade, ficou apaixonada e pensou o que que eu posso fazer da vida pra vir morar aqui. E daí foi que ela sempre cozinhou bem, ela sempre fugiu do trivial na cozinha, sempre fez coisas inusitadas e muito gostosas e com os amigos ela fazia as geleias. Depois, eu lembro que ela fez uma viagem pra fora, lá ela deu uma pesquisada melhor e quando ela voltou, veio, se encantou com a cidade e falou vou fazer isso. Veio, se instalou e tá aqui até hoje. Gente, a Adriana tava me contando que na verdade a irmã dela era do mercado financeiro. Era uma loucura o trabalho. Cuidado com o Gonçalves, porque aqui é apaixonante. Você corre o risco de vir e não querer ir embora, que foi o que aconteceu com a sua irmã. E hoje ela tem, acho que uma linha de mais de 90 produtos, é isso? Sim, tem vários produtos e classificado em várias linhas, linha de cacau, sem lactose. Aliás, todos os nossos produtos, nenhum tem lactose. Acho que só temos um produto que vai ovo e manteiga, então é o único, que não é vegano, que é a cremosa de limão. Depois você pode provar. Tá. Então tem várias linhas, linhas chás e frutas, linha cacau, mesa e sobremesa, linha gourmet. Aí tem os temperos classificados em molhos, os azeites e sal temperado. Os chutneys deliciosos pra comer com carne. Eu lembro que quando eu conheci lá no mercado, no Santa Luzia, tinha um monte de coisa gostosa. E eu como nutricionista olhei tudo aquilo, nada com aditivo, nada com conservante. Até olhei, quando eu olhei a composição, falei, gente, que incrível. Porque a gente fica apaixonado quando o produto é natural. Você me falou também que tem, vocês buscam as coisas aqui perto dos produtores, orgânicos. Parece que tem uma geleia de amora, de frutas vermelhas, que é tudo orgânico, é isso? Todas as nossas frutas, as geleias com frutas vermelhas que nós utilizamos são todas orgânicas. Os produtores da região a gente procura valorizar o pessoal que tá aqui por perto. É, muito legal. Eu lembro que quando eu conheci, eu levei pra casa uma de chocolate, que acho que era uma calda de chocolate com casca de laranja. E qual que é o produtor de vocês que sai mais? Porque você sabe que Gonçalves é conhecido como ecoturismo, cachoeira e a geleia de pimenta. Eu já soube disso, né? Então, acho que a geleia de pimenta é emblemática aqui de vocês. Até enquanto a gente tava aqui, entrou uma pessoa procurando pimenta e geleia de pimenta e tudo mais. Sim, é verdade. Cada linha tem um que se destaca, mas realmente eu acho que o destaque, assim, todo mundo chega pra... O mais famoso seria com as pimentas mesmo. Tem também a geleia de abacaxi com pimenta que vende muito. E daí vai, assim, chás e flores, tem jasmin, rosas, chocolate, tem chocolate com laranja, que eu acho que é a que mais sai. Mesa e sobremesa tem as mais tradicionais, como damasco, morango com mel. Qual que é a sua preferida, gente? É sacanagem isso, né? São 90 e eu vou perguntar pra ela qual que é a preferida. Mas, enfim, vamos lá. As dicas da Adriana quando você vier, o que você compra aqui que, assim, não dá pra deixar pra trás. Eu adoro figo com grapa. Figo com grapa. Figo com grapa, com uma bola de sorvete de creme e um crepe, eu acho que você não erra na sobremesa. Que delícia. Será que o pessoal sabe o que é grapa? Grapa é a água ardente da uva. Da uva. Isso. Que delícia. É deliciosa. Gente, então essa fica a dica da Adriana. Minha dica são os chantanes. Eu adoro o chantane de manga, por exemplo, com uma carne vermelha. Acho que fica delicioso. Bom, tá aqui nossas dicas. Quando você vier pra Gonçalves, não deixe de conhecer esse cantinho, que aliás, o cheiro aqui, o aroma, gente. Quando a gente tá conversando, tem um aroma de laranja. Adriana, obrigada pela atenção. É um prazer estar aqui. É muito gostoso a gente conhecer de onde vem os produtos que a gente compra lá na prateleira, de repente, do supermercado. Então, quando você vier pra Gonçalves, não perca, Senhora das Especiarias. A gente vai ficando por aqui e confira mais imagens. Adri, obrigada. Obrigada a eu. Até mais, gente. Pop Station. Oferecimento. Conrad. Punta deleste. Resort e cassino. Aí, vocês conferiram A Senhora das Especiarias, na nossa temporada de inverno 2017, direto de Gonçalves, unida à nova atração do Pop Station sobre perguntas e respostas com a Graziella Caprone. Tá feito. Gente, seguinte, o programa tá chegando ao final, mas eu sempre falo, não tem nada não, porque no sábado que vem, a partir das 11h30 da manhã, tem mais Pop Station aqui na Band. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Tchau. Pop Station foi um oferecimento. Outback. Outback. Explore seu momento. Outback. Conrad. Punta deleste. Resort e cassino. Tchau. 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 Obrigado.